Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa farda, que brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra, toda a esperança que o povo alcança. Manda altiva, fora a guerra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com o fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor. A paz queremos com o fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar. Até onde se nasce amor febril, pelo Brasil, do coração nosso que passe. De quando a nação querida, frente ao nítimo, correr perigo. Se dermos por ela a vida, e brilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos, com fervor da igualdade, por fim real. Que a paz queremos com o fervor, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com o fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor. A paz queremos com o fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor. A paz queremos com o fervor, a guerra só nos causa dor.